Estou aqui com outra estrela, que é a professora Andréa Rodrigues, de língua espanhola. Como está, professora? Muito bem, graças. Olá, que tal? Buenas noites a todos. Gente, a gente vai conversar um pouco aqui sobre como é que foi a prova. Deve estar todo mundo um pouco tenso, mas também depois desse primeiro momento, talvez um pouco mais leve. Como é que foi a prova esse ano? Ela seguiu um padrão das anteriores? Ou teve aí uma grande surpresa bombástica? Estava todo mundo esperando? Como é que foi? Pronto. Esse ano fomos de surpresa, viu? Esse ano teve surpresa sim. Já faz um tempinho já que o pessoal estava querendo encontrar na prova de espanhol um texto envolvendo linguagem verbal e não verbal. Fosse um anúncio, fosse uma tirinha, fosse uma propaganda. E esse ano veio a charge. Veio aí. Esse ano veio. Esse ano ela chegou e chegou com tudo, viu? Veio aí a charge que foi a grande novidade da prova desse ano, tá? E também outra novidade além dessa, que foi também a questão de não ter vindo, né, na prova, é poema. Que era um tipo de questão recorrente, sempre caía. Todo ano era certeza vir lá a nossa questãozinha de poema, que esse ano não caiu. Olha aí, gente. Então, foi uma prova que fugiu aí um pouquinho, um trisquinho do padrão, não é isso, professora? Exatamente. Mas foi uma prova muito boa, viu? Excelente. Os textos não foram tão longos. Foi uma prova boa. Daí uma agilidade também, né, para responder aí as extensas questões, né, desse primeiro dia. Mas muito bem, professora Andréia. Agora, professora Andréia, vai lá para o nosso segundo espaço. Opa! Espaço da Lousa. Onde a outra Andréia, né, duas Andréias, temos aqui hoje no estúdio. Minha chará. Vamos ver a chará da Andréia, as duas Andréias. Pode ir, professora, pode se encaminhar. Vamos lá. Enquanto ela chega lá para fazer a parceria aí com a segunda Andréia, das duas Andréias, está aí, ó, aparecendo para você aí na nossa tela o gabarito extraoficial para você conferir já quais questões aí você acertou, como é que você foi, né? O gabarito extraoficial ainda não é o gabarito oficial, né, como o nome mesmo diz. Mas já dá para ter uma ideia, né, uma ideia aí bem legal de como é que foi o seu desempenho na prova de hoje. E também quero lembrar para vocês, além do nosso gabarito, para você mandar aí para a gente como é que você se saiu, como é que você acha que foi a prova. Concorda com a professora? Levou um baque, hein, um susto? Teve surpresa? Ou não? Você já estava aí vacinado, vacinada, além da vacina da Covid, né, que é muito importante, mas também aí para a prova de língua espanhola. Conta para a gente aí nos comentários. Manda seu nome, a cidade onde você está falando, tá? Para a gente treitar aqui a nossa comunicação. E agora já estão lá as duas Andréas. É com vocês, duas Andréas. Olha só, a gente está aqui, mas antes da professora resolver a questão, a gente vai fazer uma coisa que a gente combinou, galera, porque é uma coisa assim bem legal. Professora, eu vou começar e você vai continuar, tá bom? Tá bom. Eu acho que, não sei se é da época de vocês, que vocês são novinhos, né, mas não penso novinho só fazendo a prova do Enem não, viu? Tem uma galera fazendo a prova do Enem. E aí, não sei se vocês conheciam, um bando chamado RBD. Era um bando que eu gostava muito. E aí, eu vou fazer um palinho aqui com a professora, tá bom? Que é a música Salva-me. Vai, professora. Salva-me del olvido, salva-me de la soledad, salva-me de la astio, que estoy hecha tu voluntad. Sensacional, galera. E a professora Andréa vem aqui pra... Muito obrigada, produção. Muito bom, muito bom. E a professora Andréa está aqui agora pra quê? Pra salvar vocês nessa prova, responder essa questãozinha que ela vai contar aí qual é a questão, tá bom? E ela comentou que é uma questão de charge, né, professora? Essa é a questão que você vai fazer? A novidade, a queridinha desse ano. Então, com você, professora. Vamos lá. Gente, ó, quem tá aí com o caderno rosa, tá certo? É a questão de número 3. Mas, independente da cor do caderno, é a única questão aí, né, que tem a nossa famosa charge desse ano. E aí, depois de você ter lido aí o que ele falou nessa charge, no comando da questão, ele diz o seguinte. A charge evoca uma situação de assombro frente a uma realidade que assola as sociedades contemporâneas. Seu efeito humorístico reside na crítica diante do ou da... Então, vamos lá. Alternativa A. Constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo. Essa é a nossa alternativa correta, tá certo? Aqui tem esse comando da alternativa A no caderno rosa. Gente, olha só. Quando ele fala aqui, né, que ele é a passada ao mundo, nosotros. Você tem a confirmação se você aqui soubesse a tradução de nosotros. O que é que significa isso? Nós. E aí é o que a questão tava pedindo, tá certo? Mas, de repente, você marcou outra alternativa. A alternativa B dizia o seguinte. Apelo à religiosidade diante das dificuldades enfrentadas pela humanidade. Aqui, ele quis te confundir um pouquinho. Lá na charge, quando ele fala por Deus, né, quando ele solta essa interjeição por Deus, aqui ele quis te confundir mostrando esse apelo à religiosidade, tá certo? Mas não é o que o comando da questão tá pedindo. A alternativa C, se de repente você marcou essa, dizia indignação dos trabalhadores em face das injustiças sociais. Primeiro, que não foi uma indignação. Seria mais uma indagação, porque ele faz uma pergunta. Mas, mesmo assim, se ele tivesse colocado aqui indagação, ainda assim estaria incorreto, porque não é o que o comando da questão tá pedindo, né, o efeito humorístico. A alternativa D dizia o seguinte. Veiculação de informações trágicas pelos telejornais, né. Lá na charge, né, quando ele mostra aí o que tá passando na televisão, guerra, crises, inseguridade, né, tudo isso, ele quis aí te falar que a resposta era essa só por conta do que ele tava transmitindo essas mensagens. E não é isso o que a questão tá pedindo. Não é, não reside aí o efeito humorístico. E a última alternativa, a alternativa E dizia, manipulação das notícias difundidas pelas mídias. Não há manipulação nenhuma. E mesmo se houvesse também, não é aí que está o efeito humorístico. Não é o que a questão pede. Então, por isso, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa questão. Ajudou demais, professora. Nossa, eu amei. Eu achei bem legal você falar que é a primeira vez que a gente tem... É a primeira vez que a gente tem charge? Não, não é a primeira vez. Mas fazia, ó, faz um tempo que não cai. Ah, então pronto. Muito tempo que não cai. Ninguém tava esperando. Isso. Ah, interessante. Mas que bom que voltou a cair depois de muito tempo. Com certeza, galera. Então, mande uma mensagem, professora. Já que você já vai sair pra entrar o outro professor lá com a Carla, eu queria que você mandasse uma mensagem pra galera que fez essa prova, que tá aí assistindo a nossa live, que tá um pouco nervoso também, né? Porque pós-prova a gente fica meio nervoso. Diga uma mensagem pra ele. Pronto. Pois, pessoal, ó, fiquem tranquilos, tá certo? Vai dar tudo certo. Como eu comentei lá com a Carla, né? A prova de espanhola foi ótima, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham sido bem nas outras matérias também. Eu espero que sim. E fiquem tranquilos, é isso mesmo, né? Próximo ano estamos aqui de novo. Falar que nem o professor de redação. Não vocês. Vocês não. Vocês vão falar uma universidade. Mas com outros telespectadores, tá certo? Vai dar tudo certo.